Tear maker, melhores chocolates de Portugal. Ui, esta é polémica, porque... Espera aí, vou passar esta já para o fim, que é para a polémica vir no fim. Porque senão já me iam estar a cascar. Tudo merda, espera aí. Música sem copyright. E agora eu tenho que estar nesta. O vídeo pode ir para o YouTube, estão a ver? Tipo esta tier list. Esta tier list pode ir para o YouTube. Então, já temos que estar numa de... Estão a perceber? Estão a perceber? Nestlé. O que é isto Kit Kat? Eu nunca comi isto. Nestlé é B? O que é? Isto é C, bro? Não. Eu nem sei, bro. Ya, nunca provei. Tipo, eu provavelmente já provei isto, mas não sei, mano. Eu não me lembro de comer isto, bro. Nunca provei. Nunca provei. Acho que lá te leio normal. Ya, mas nunca provei. Rafaelo. Rafaelo é B? Rafaelo é B? Não, Rafaelo é B. Eu curto Rafaelo. Eu curto de Rafaelo, mano. Toblerone. Toblerone. Toblerone é A. Toblerone é A. Mas isto, imagina, eu também sou bué da Gord, mano. Tipo, imagina, estamos a falar de Escolates. É terrível esse. Toblerone é top, bro. Não, Toblerone é top, mano. Não. Muito mau. Não acho que seja muito mau. Isto aqui é o quê? Hooligan. Isto deve ser das Colacos. Eu não... Não aproveito. Crunch. Crunch é C. Crunch é C. Gullions é S. Deve ser de Chocolates de Rico, que eu nunca comi. Deixa-me ver. Gullions... Chocolates... Quatro... Preto. Caralho! 6,75€ uma embalagem? Claro! Claro, mano. É claro que eu nunca comi isto. Esquece isso, bro. Foda-se. Vocês estão a ver mesmo bem, mano. Pá, Kinder Bueno, mano. Eu vou ser, tipo... Extra básico, não é? Pá, eu não gosto de fazer estas coisas, pessoal. Mas, tipo... Peço desculpa a todos, pessoal. Eu sei que vão levar a mal. Mas eu estou a dar a minha opinião sincera. Kinder Bueno é... Gouted, bro. Kinder Bueno é... Gouted, bro. Peço desculpa a todos, mano. Respeito a vossa opinião. Tipo, imagina. Kinder Bueno é melhor que Tablerone. Mas Tablerone é um A sólido. É aceitável. Snickers. Pá, Snickers é fixe. Yeah, vou meter aqui. É um B. Snickers é um B. Snickers é um B. Snickers é... Snickers é... Snickers é... Não, eu curto Snickers. Imagina, isto no fim está passível de alterações. Porque... Mas imagina. Yeah. Snickers está ao mesmo nível que Rafael. Na minha versão. Lion. Lion é um C. Gosto mais de Snickers do que Lion. Eles são parecidos. Lion é um C. L de Lion. Não tenho o L na tier list, bro. Que merda Lion. Pá, Lion é fixe. É a cena de ser daquilo bedaduro. Pá. Respeito quem goste disso. E aí... E aí perde um bocado. Sporting. M&M's. Pá, eu sou o mesmo básico, bro. Gosto das coisas bedaduras? Depende. M&M's é esse, bro. M&M's é esse, bro. Peço desculpa a todos. M&M's é ridículo. Oh, é verdade. Vocês provavelmente nunca fizeram isso porque eu também nunca tinha feito e fiz há pouco. Estão a ver aquelas pessoas que vão ao cinema e pedem as pipocas de M&M's por cima? Estão a ver essas pessoas? Não? Ok. Nunca foste ao cinema? Ya, pronto. Quem já foi ao cinema uma vez na vida sabe que é uma cena. Eu nunca tinha feito isso e até achava um bocado... What the fuck? Não faz sentido nenhum. É cena de rico? Ok. Mano, ya, nunca tinha feito. Nunca tinha feito. E a última vez que fui ao cinema, fui com a Missile. Fomos ver o Saw. Que é... Que é o filme da nossa org. E eu decidi experimentar. Mano. Que puta de combinação ridículo. Fica mesmo bom. Mano, juro por tudo. A combinação pipoca M&M é mesmo ridículo. As pipocas do Braga Park são incêndio. Estão com caramelo. As pipocas do Braga Park são ridículas. Sozinhas. Mas a combinação com os M&M's ficou mesmo muito bom. Salgadas ou doces? Pipocas são doces. Ponto. Imagina. Pipocas é doces. Quando alguém fala. Vou pedir pipocas. A gente sabe que estão a pedir pipocas doces. Quando quer chalgadas é preciso dizer. Quero pipocas salgadas. Não, não. Pipocas é doces. Isso das salgadas foi uma invenção que fizeram para terem tema de conversa. Pelo menos já é a minha opinião. Eu não me revejo. Curto das duas. Para os pobres. Pipocas salgadas é bem para o pobre. Mas não sei a confecção. Mars. Pá, Mars. Mars é melhor que Lion. Mas é pior que Sneakers. Olha que não. Os Sneakers aliás que para já estão bem. Sabes que estes são os meus gores pessoais, bro. Milka. Pá, Milka. É daqueles que se estivessem aqui. Tipo, imagina. Há sabores de Milka que são S. Se for Milka o default, vem para o A. Há alto. Vais dilatar a voz depois? Não, mano. E tu? Tu vais? Milka o default é S+. Ninguém merece ver isto. Oh, DR é na sério, bro. Para lá com isso, mano. Estou a dar a minha opinião sincera, bro. Milka o Oreo e A. E a PS automaticamente. Oh, Toxic. Estás suposto a dar a tua opinião. E dizer-me para eu mudar. Que isso não vai mudar a minha opinião na mesma, mano. Que eu sou uma pessoa de valores e de standards definidos, ok? Olha agora. Ou seja, agora vai começar aqui a... A putaria. Mas... Peço desculpa a todos. Não. Kit Kat para mim é um S, bro. Eu... Mano. Maior fã de Kit Kat, bro. Eu adoro Kit Kat, bro. Pá, se calhar era porque era o chocolate que eu... Sempre que ia à máquina na escola era o único que havia. Não havia mais nenhum. Mas... Eu, mano. Sabia-me pela vida aos Kit Kat, bro. Mano. Textura top. Sabor top. Não é enjoativo. É tipo aquele chocolate aí a fugir para o chocolate assim mais... Mais negro, estão a ver? Tipo, não é aquele chocolate enjoativo. Kit Kat é a combinação perfeita, bro. Tá atrasado o camião. Eu espero. Olha o racismo. Não é racismo, mano. Rezes. Nunca comi rezes. Bounty. Nunca comi bounty. Twix. Nunca comi. Nunca comi rezes nem bounty. Twix. É um A. Apaga esse comando. Qual? Toxic Fato. Oh! Isto está... Isto já tinha sido apagado ou... Meteram o comando da foto. Apaguei isso. Não, bro. Porque não fizeram ponto de exclamação. Eles apagaram foi o... Eu vou te explicar o que aconteceu, Toxic. Imagina. Quando se criou o comando. Provavelmente criou-se um ponto de exclamação Toxic Fato. E criou-se também um Toxic Fato sem ponto de exclamação. Estás a perceber? E quando se apagou. Achava que tinha que se apagar tudo. E afinal não se tinha apagado tudo, bro. Foi isso. Foi mal entendido, bro. Sim. Mas está apagado. Está apagado, Toxic. É um gajo virgem cheio de borbulhos na cara. Kit Kat no S. Que doença. Oh, mano. Sabes que os gostos discutem-se, mano. E tu queres discutir, mano? M&M's. Pá, qual é a diferença destes para estes? Estes são mais amêndo? É isso? Pá, eu acho que estes vão meter no A. Tipo, se estes forem os M&M's default é um S. Se estes forem uma versão mais doce ou caralho. Yeah, isto vai para o A. Tipo, o M&M default é que é o S. Com todo o respeito. É isso? Yeah. Kinder surpresa é S. Yeah. Kit Kat no A. Não, Kit Kat está no S. Não tens olhos na puta da cara. Smatis. É um A. É tipo um M&M's. É, imagina. Os Smatis é... É um... É os M&M's da Whisper. Ah, mano. É a minha opinião, oh Gunster. Tens que respeitar, bro. São as Pintarolas, yeah. É um A. Pá. Isto aqui é o quê? Este é aquele de Natal que tem um... Que tem o álcool. É o M&M's? Yeah. Pá. Eu... Eu... A única vez que comi M&M's. Eu tinha 10 anos e era a cena de... Não comas isso que vais ficar bêbado. Portanto, eu nunca provei porque eu... Tipo, o Rui Pinto Adulto nunca comeu um M&M's. Porque eu já ia comer... A pensar... É melhor não comer isto. Porque estávamos a dizer que eu ia ficar bêbado. E merdas assim. Pá. E agora? Nunca mandei disso. Yeah. Eu vou meter que eu nunca provei, M&M's. Rapazes. E agora? Ficar-se bêbado? Ah, mano, não. Eu até... Acho que cuspi, mano. Porque estava a dizer para eu não comer, mano. Parecia que estava a fazer... Parecia que estava a roubar um sem-abrigo ou algo do género. Espera. Não. Imagina. After 8. S. 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 After 8 é S. After 8... Não. After 8 não é bom. After 8 é ridículo, bro. 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 É mesmo bom. Imagina. Esse não. É bom com um cafezinho. After 8 é muito bom, mano. After 8 é daquelas merdas. Se tiver aqui um pacote e começar a comer, bro. Esquece. É mesmo ambiciante. É mesmo bom. Esquece, bro. Ah, uma After 8, bro. Calma. Agora vamos... Imagina. Dentro das coisas, vamos organizar. Portanto. Mano, eu acho que o melhor escola de todos é o Ferreiro, bro. Nunca comeste Bounty? Não. Acho que o melhor de todos é o Ferreiro, bro. Tipo... Ridículo. É mesmo ridículo. Depois, em segundo, Kinder Bueno. Boa! No puto Silva! É o passado que mandaste uma caixa de penalti indo a stream. Percebes, bro? O melhor escola de todos, Ferreiro. Depois, Kinder Bueno. Depois, M&M's. Opa! Peço desculpa a todos. E depois eu aqui não sei se metia... Não sei se metiu o After 8 em frente dos M&M's. Mas fica assim. Depois... Kinder Surpresa, ya. Maltesers. Kit Kat. Ya, eu aqui acho que vou passar... Tô com uma cena de M&M's à minha beira a comer. Top. Pá, vou passar o Kit Kat para o A. Fica aqui no A. Yeah. Fica tipo em primeiro do A. Eu adoro Kit Kat, mano. Acho que é mesmo tipo... Tipo... Tem... Tudo o que é perfeito. Mas estes aqui são ridículos. Espera aí que eu... Desculpa. O que é... O chocolate não é essa verde? Ah? Kit Kat. Kit Kat. Kit Kat. Milka. Tobleron. Tobleron é muito bom, mano. Eu aqui vou... Vou considerar que este é o Milka default. Tem a caixa verde. É After 8, bro. Tweeks vai passar à frente. Acho que este é o meu S e o meu A. Acho que está finalizado. Acho que o meu S e o meu A estão finalizados. Não esquecer que... Isto é uma lista feita por um gordo. Que adora comer. Adora doces. E é normal que as coisas tenham condensadas no S e no A. Porque normalmente é isto que os gordos comem. Correto? Pronto. Era só para fazer aqui um... After 8, tops. Chocolate. Com pasta de dentes. Não vai nisso. Os gordos discutem-se. Depois... Snickers. Raffael. Pá... Mantenho. Mars Crunch. Olha... Eu acho que está a finalizar...